Bom, a gente segue falando da crise entre Rússia e Ucrânia, que afetou até o mercado de câmbio. Por volta do meio-dia de hoje, o dólar recuou 0,85%, com a cotação mínima caindo para um patamar abaixo de R$ 5. É a quarta perda diária consecutiva da moeda, que acumula queda de quase 10% em relação ao real desde o início do ano.